FIRE! 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 Aí ó. Árvore da vila aí ó. Paique mundou! FIRE! 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 Papai, quer que você vai me dar de natal? Minha filha, me responda uma coisa. Quer que o professor de natação ensina pros alunos? Você vai me dar uma piscina? Lero, lero, eu vou ganhar uma piscina em vocês. Vai, otário, seu pobre! Deixa eu nadar na sua piscina. Não! Seu madroga, fala pra Chiquinha, deixa eu nadar. Diz que sim, ou seja mal, diz que sim, ou seja ruim comigo. Diz que sim, sim! Sai! E você? Eu não tenho dinheiro pra te dar uma piscina não! Eu não tenho dinheiro pra te dar nada! Mas você falou que ia me dar uma piscina? E depois ia me dar uma praia? E depois eu ia virar uma sereia? E depois eu ia me casar com Jason Momoa? E minha filha ia ser muito foda! Nada a ver, Chiquinha. Eu perguntei o que um professor de natação ensina pros alunos. É isso mesmo! Eu ouvi o que ele falou! Ele perguntou o que um professor de natação ensina pros seus alunos. E a resposta é nada! Isso mesmo, Xavi! É isso aí, isso mesmo! Então ele vai dar uma aula de natação pra você, né, Chiquinha? Você é mó burra! Não, não é isso aí não! É de mal! Capaço! O que um professor de natação ensina? Nada! Eu vou dar nada pra ela! Nada! Aí, Otara! Nada! É o que, Chiquinha? É o que, Chiquinha? Ele não vai dar presente pra ela, porque ele é um pobre fodido! Toma! Revolta os meus olhos! Um homem sem condições monetárias? Um desmonetizado! O seu Madruga dos Chaves da SBT? Não deu! Seu covarde! Batendo num adolescente? Por que você não bate em alguém igual a você, pai? Cai pra cima então, Otara! E aí? É claro que isso seria muito difícil, né? Porque eu ia precisar encontrar alguém burro, magrelo, franzino, baixinho e horroroso igual a você, né? Fracote do caralho! Ele falou que ser uma droga parece uma lombriga! Agora você vai ver, chaco! Tentou! Tá! 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 Agora eu não tenho escolha a não ser partir pra agressão! É isso mesmo, papai! Professor! Mede a porrada nesse vagabundo! O que está com ter? Professor Girafão! Dona agressão! Digo! Dona florista! Agressão? É... É que eu tava falando pros meninos aqui, ó! Que nem tudo se resolve com agressão, né? Às vezes você puxa uma arma, quer dizer... É... Tudo se resolve com companheirismo! É por isso que eu dei a ideia de fazer um festival aqui na Vila de Show de Talentos Pra todo mundo demonstrar companheirismo, emoção, aventura e tudo mais! Eu ouvi ele dizer que ia sentar porrada no seu madroga! É... 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 É isso mesmo, mamãe! Ele falou que ia amedecer o cacete! É isso mesmo, mamãe! Ele disse mesmo! É por isso que eu digo que eu vou fazer uma apresentação, não é mesmo? Ah, não! Só queria comer! Que porra de caralho! Que apresentação! Dona não, caralho! Vaza! Um passarinho me contou... Que vocês meliantes querem fazer uma festa de Natal na minha Vila! Na desgraça da minha Vila! Eu não autorizo! Eu posso saber por qual porra de motivo, razão ou circunstância O senhor não autoriza um festival na Vila! Posso saber? Por que a Vila é minha? Eu sou Deus! Dessa Vila! Desse motivo aí é bom, hein? Mesmo se a gente fizer um barrigão, senhor ceia! Digo... Mesmo se a gente fizer uma ceia, senhor barrigão! Aí vai ter comida... Não, beleza! Então é liberadaço! Tá top! Vamos fazer isso aí! É... Vamos ter que fazer mais comida do que eu tava imaginando, né? Cada um pode trazer sua comida aí, né? Também! Aí fica melhor! Ih, moleque! Vou falar pro Ñonho e vou contratar nosso buffet logo! Contrata dois, hein! Um pra ele e um pro Ñonho, né? Não, é um pra ele e um pra mim porque eu não tenho como trazer comida A não ser que eu roube uma padaria por aí, pá! Caralho, mal triste sua caminhada, tá ligado? Não precisa, Chavinho! Meu papai leva comida pra você! Não é não, papai! O que que foi? O que é que foi? O que é que... Tem comida nem pra nós? Você quer que traga pros outros? Tamosques, né? Conhecer uma droga! Conhecer uma droga! Pra cima de mim, porra! Eu vivo ouvindo dizer que você come um sanduíche aí todo dia! É... É... Mas esse sanduíche aí... Tá ligado, né? Tira fome, não! Faz ficar com fome! É... Ah, só! Ouvi dizer que vocês vão fazer uma ceia aqui na vila! Vou preparar uns docinhos pra vocês! E aí? Quer? É... Eu é que não vou comer os doces dessa véia aí carcumida bruxa do caralho! Da última vez eu comi esse doce, essa porra enfeitiçada! Eu vi logo um duende! E aí o duende brigou com o dragão! E aí o dragão deu um pau no duende! E aí o duende foi espancado! E aí ele morreu! Ai, professor! Eu adorei a ideia de cada um trazer sua comida! Assim eu não como a comida que esses fodidos também comem! Vamos, professor! Tenho que preparar o peru! Oh! Peruzinho! É... De cor da senhora aí! Vai lá! Ai, professor! Gostosa! É... Isso aí! Ai, caralho! Meu nome! Chavinho! Você vai fazer a música comigo da apresentação que eu quero fazer com meu papai?! Não! Eu quero fazer a peça do Chapadinho Colorado! Não! Eu que vou ser o Chapadão Colorado! Eu que vou ser o Chapadinho! Qual é que cu? Você pode ser um vilão com essa sua cara de cu! Babãe! Caralho, chama a vela não... É... Não! Eu digo... Eu digo... Você tem uma cara de quem quer fazer um vilão, sabe? Aí, Chiquinha, o que você tava falando mesmo, minha filha? Papai, eu vou contar a história do Jeca Sanduicheiro. Vamos lá, Chavinho, vamos ensaiar comigo. Nem com a porra que eu vou entrar aí com você sozinho de novo. Vamos lá. Olá, vai comer sua filha. Aqui, meu, gru. Vai convidar ela pra ajudar. Vai começar uma banda de rock com ela. Vai começar a trocar saliva com ela, porque eles vão se beijar e depois vão fazer sexo e amor gostoso. Não deu. Moleque do caralho. Já começou a senha? Não. Corre, Nhânio. Você pode fazer o marido no Chapadinho Colorado, João. E eu serei o vilão. Meu filho vai ser o principal. Não, mamãe. Seu Madroga disse que com essa cara de cu eu vou ser o vilão. Ah, é? Não, dona turista. Eu tenho que concordar com o seu Madroga aí, né? O Kiko nasceu pra ser vilão. Olha essa cara de cu dele do caralho. Você não vai com a minha cara? É, digo... Os vilões são mais bem lembrados nos filmes aí. Você tem que ser um ator melhor pra fazer um vilão. É um papel mais importante. Imagina um filme bom com um vilão merda. Aí não é bom, né? É. Não, Chequinha. Para. Sai. 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 Tu sai de perto, hein? Volta aqui, Chaquinho, que eu quero provar mais um pouco do seu piru de Natal. Tu sai de perto, Chequinha. O que é isso? É. Faz parte da minha peça, papai. Uhum. Então mostra aí pra nós sua parte, vai. Já vamos começar as apresentações. A comida nem tá pronta. Meus doces já estão no forno. Estão quase prontos, viu? Quem quiser aí, ó. Já tá sabendo. Bom, bom. Então deixaremos a ceia pra hora do chapadinho colorado, beleza? Não contava com a minha brisa. Não é agora pra falar isso não, bestão. Hum. Mas não é pra eu tirar a roupa igual a gente fez lá dentro não, né? Não. Tá bom. Ah, demorou então. Toma aí o violão que a gente vai tocar o Jega Sanduicheiro. Pode deixar. Não vai ter comida agora? Ah. Você vai comer esse violão? Não é de comer não, gordão. É pra tocar. Ah, filho. Tô com uma bobinha aí, Chavinho. E Zaz, e eu vou tocar, e aí você vai contar a história, e aí a gente vai fazer barulho, e aí a gente vai ser famoso, e aí a gente vai criar uma banda, e aí a gente vai comer um... Ah, cala a boca, cala a boca, cala a boca, que você me deixa a puta. Ninguém tem paciência com o pai, mano. Pelo amor de Deus, eu posso nem falar nada, o cara já manda eu calar a boca. Não. Agora toca esse violão. Vamos lá, hein. Ó, o Jega Sanduicheiro desceu do seu cavalo, viu que horas eram, era quatro e vinte. Pegou um sanduíche! Um sanduíche? Demorou, eu queria comer um mesmo cachorreste, é isso aí. Caralho, sanduíche lascar. Hum... Hum... Não, corte isso aí, rapaz, maluca. Ah, não é isso não? Ih, caralho. Fudeu. Toma aí, mãe. Toma aí. Vai, Chiquempa. Por que meu filho não vai primeiro e mostra como é que é uma apresentação de verdade? Sim, mamãe. Bravo, bravo. Dá de ser sim, é rapidinho. Mais. 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 Vai logo, Chiquempa. Ah, demorou, demorou. Mas depois eu vou contar o poema do ladrão arrependido, hein. Porque o ladrão às vezes se arrepende, né. Sim. E aí como ele se arrepende, ele deixa de roubar. E se ele deixa de roubar, ele deixa de ser ladrão, né. Exato. E aí se ele deixa de ser ladrão, ele não pode mais ser... Foda-se, foda-se, foda-se. Que que você me deixa de roubar. Só tá falando isso porque todo mundo sabe que você não é filho do professor Linguição. Tá, 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 tá. É que me escapuliu. Vai, Chiquempa. Começa essa merda logo. É. Que? Merda? Digo, começa essa maravilha de apresentação logo, vai. Beleza. Mais um e um. Ele vai fazer o quê? Ora, comer. Eu que não vou passar essa vergonha. Você vai comer esse chapéu? Nem pense nisso. Cabaço. Não. E o cachinho? Claro, pô. Pode pegar aí. Cai, pegou meu. Ai. Ai. Mas vocês vão deixar eu falar? Porque eu tô tentando fazer a minha peça mais de meia hora. Meu consagra, não tô te entendendo. Já te passei a visão. Keep calm, Andy. Fala logo, caralho. Tá bom. Vamos começar. Mas depois sou eu com o poema do ladrão arrependido, hein? Mosca não. Chabinho, chabinho. Deixa ele falar que aí a gente atrapalha ele. É, isso, isso, isso. Fute com ele. Papai, querido. Quem? Eu? O senhor não pede minha mãe em casamento? Porque ela é amante, seu jumento. Olha só. Não é porque eu já sou casado com alguém que ela vai ser a minha segunda... O que disse? É, digo, digo... Digo... Continue, tesouro. Papai, querido. Eu não sou seu pai. Beleza. Não fazia. Vai, 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 vai. Termina aí, vai. Papai, querido. Você não pede minha babã em casamento? Porque sua mãe tá se escondendo. Ela se escondendo. Pode prosseguir? Prossiga, Kikuzinho. Prossiga. Papai, querido. Você não pede minha babã em casamento? Porque ele não vai ter duas mulheres nem fudendo. Tá, tá, tá. Mal, hein. Casamento aí do senhor aí. O senhor que serve da vida do senhor aí? Trai a esposa errado. Chega! Vai lá, Kikuzinho. Termina logo isso aí. Papai, querido. Você não pede minha babã em casamento? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, caralho! Cala a boca! Mas eu nem disse nada. Eu não tava falando com você não, capação. Tava falando com o budogue velho do caralho que acha que é meu filho aqui. Por que que não deixamos o Chavinho fazer o ladrão arrependido, hein? Vai lá, Chavinho. Vai, Kikuzinho. Agora sou eu. Vou começar, hein? Vai, vai, vai. Já vou começar, hein? Vou começar, hein? Começa logo, caralho! Sim, mano. Não se emocione. Relaxa. Que calme, meu parceiro. Começa logo! Com vocês, o poema do ladrão arrependido. E volta o ladrão arrependido, com a sua arma carregada, a sua máscara no rosto e a mão algemada. Volta o ladrão arrependido, com a sua arma carregada, com a máscara no rosto e a mão algemada. Volta o ladrão arrependido, com a sua arma carregada, com a máscara no rosto e a mão algemada. Volta o ladrão arrependido. Custa suave aí, né, Chavinho? Já deu? E nós? Como é que é? O verso é repetido 157 vezes. Volta o ladrão arrependido, com a sua arma carregada. Vai, barriga! Oxi. Olha, por que não deixamos que meu tesouro brilhe logo com o grande vilão que ele é na peça do Chapadinho colorado, hein? Não contava com a minha brisa? Claro que vai roubar a tensão, né, com esse bochechão? Quer saber? Eu não vou fazer mais essa merda, não! Tesouro, volte aqui. Você tem que fazer a peça. Faça a peça. É. Pelo jeito, hoje eu nem vou ganhar meu presente de Natal, né? Foi bólico. Pô, mó triste, tá ligado? Arramou esse pedido no bagulho. Ai, cara, eu não acredito, não! Como assim, cara? O pifê! Ó, meu louco! Aí, ó, cancelaram o pifê, mano! Vou pra casa, acabou isso aqui. Acabou essa farra. Acabou essa bagunça. Bora! Você vai comer esse celular? Cara, eu já te falei que isso aqui não é comida, seu acérfalo. Vambora, vambora! Ah! Que merda! Bom, vou pra uma churrascaria. Ah, ah! Enfim, meus doces estão prontos. Olha só que maravilha. Tá bom de... Opa! Valeu, aê, dona bruxa. Obrigadão pelo doce, hein? Vazando aqui. Aê, Chequinha! Ah, liberdade cantou. Tem doce pra nós, moleque. Bora lá, bora lá. Epa! Ai, esse sanduícheiro descarado. Me assume, madroguinha. Quer saber se algum dia vamos conseguir fazer a peça do Chapadinho colorado? Ah, então não perca. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Ative as notificações e... Não contava com a minha brisa! Agora eu vou entrar no meu sapo. Valeu, dá licença. Tchau, tchau! Tchau.